Olá, tudo em ordem? Aqui é o Harumi de novo, sou o terapeuta riquiano quântico e radiestesista. Este vídeo é para mostrar como é mantido em prisão uma população planetária atual de cerca de 24 bilhões de almas, distribuída nas várias terras paralelas. A nossa ala, com cerca de 7, 8 bilhões, é uma das piores alas, pois está se fundindo com as alas do umbral. Esta barreira é um fator muito complexo que a maioria das pessoas desconhece. É o que impossibilita à humanidade que a humanidade tenha memória estelar e das encarnações anteriores, pois ela cria um campo de interferência no fluxo neurológico dos 9 corpos terrestres e o restante que perfazem os 32 corpos de cada alma sustentada pelo espírito eu sou. A frequência desta barreira é complexa de ser medida, pois ela tem relação com as ondas emitidas pelos anéis de Van Allen ao redor da Terra. Para muitas pessoas pode ser uma surpresa, porém, o nosso planeta também possui anéis similares aos do planeta Saturno ao seu redor. Porém, muito tênueis, sendo quase invisíveis na visão humana, mas são detectáveis nos sensores de infravermelho e ultravioleta das sondas que realizam missões enviadas para outros planetas. Ao se afastarem da Terra, a NASA descobriu esses anéis por volta dos anos 80. Além da barreira de frequência estar inserida na emissão de energia nos anéis de Van Allen, ela emite uma pseudorradiação de onda entre 7 Hz e 35 Hz, criando assim um campo eletromagnético imperceptível que é considerado o ruído de fundo das emanações eletromagnéticas naturais da Terra. Motivo pelo qual a barreira permeia todas as células das formas de vida orgânica do planeta e também interage com a ressonância Schumann, que antigamente era de 7,5 Hz e a partir de 2008 já estava por volta de 13,6 Hz. Por esse motivo, a barreira é difícil de ser detectada e normalmente se acredita que ela seja natural do planeta, mas que isso é um engano. Há cerca de 1 milhão e 400 mil anos, vários grupos acabaram por chegar à Terra, trazendo muita dualidade e situações da política das federações galácticas que obrigaram os líderes a estabelecer essa barreira. Ela foi ativada com a chegada dos Anunnakis e os grupos da constelação de Pegasus da estrela Markabe, ambos povos renegados da federação e com tendências políticas anarquistas. Dessa forma, há cerca de 530 mil anos, uma barreira foi estabelecida e ela tinha por objetivo apagar a memória estelar das almas e criar uma condição inovadora evolutiva, onde o coração e as emoções são a base da evolução. A barreira atualmente está ativada e ainda, por cima, potencializada pela tecnologia de transmissão de ondas dos meios de comunicação, pelos satélites do sistema Guerra nas Estrelas e pelos satélites de espionagem, que redistribuem os fluxos de energia para as grandes cidades metropolitanas. Isso para manter a humanidade controlada e subiça aos abusos de poder dos políticos governamentais. Os governos secretos da Terra controlam toda essa estrutura tecnológica. Atualmente, a barreira de frequência é alimentada pela rede de comunicação dos satélites e rede de comunicação dos celulares, que emitem suas mensagens subliminares entre 8 Hz a 15 Hz. Com essa malha de propagação, os líderes dessa tecnologia, que podem ser definidos como os sustentadores da atual situação política mundial, estão mantendo as linhas de comunicação com os impérios do umbral, que também emitem pulsos dentro da frequência do hidrogênio e do silício. Sendo que, em emissões de pulsos 12 por 60, desde as cidades tecnológicas do umbral, em sintonia com os sistemas de comunicação por satélites. A frequência de 12 Hz é muito comum e baixa, passando desapercebida, o que lhe permite irradiar dentro da barreira de frequência como eco. Assim, a cada 12 Hz, são inseridos 12 pulsos de informações do que eles querem projetar para a humanidade. Portanto, a cada 12 segundos, todos recebem 60 comandos subliminares que entram no inconsciente coletivo da humanidade, através do córtex cerebral dos cidadãos, mantendo a situação política mundial absurda que vivemos, sem conseguir mudar ou melhorar, pois ninguém se dá conta disso. Isso é o efeito dessa propagação de informações subliminares dentro da psique humana. Existem determinados aparelhos modernos do governo secreto que controlam a emissão planetária dos impulsos de controle psíquico e mental da humanidade dentro dos grandes centros urbanos. Um deles é conhecido pela sigla HAARP, que podem modular informações subliminares de até 150 Hz, o que permite interferir no padrão mental de seres de até outras realidades paralelas, atingindo inclusive os ETs, Greys, Zetas, Dracos e os epitilianos, que habitam cidades intraterrenas em diversos pontos do globo, mas os mais afetados são os que se localizam nos Estados Unidos. Essas antenas HAARP estão espalhadas pelo planeta. Até o ano de 2009 estavam em funcionamento pleno, cerca de 12 dessas, com previsão para a ativação de mais uns 5 em modulação de laser até 2012, sob o pretexto de conceber uma malha de proteção contra a invasão dos Anunnakis novamente. Esse equipamento HAARP faz parte do projeto Guerra nas Estrelas, que envolve diversos países de ponta. Toda essa tecnologia acaba por fortalecer a estrutura da barreira de frequência e outros mecanismos que impedem o ser humano de captar as energias estelares e dos seus corpos sutis. A barreira de frequência passou por várias alterações em seu campo energético. Originalmente, antes da destruição da Atlântida, ela atuava entre as dimensões 3D a 5D. Porém, com a destruição desse continente, ela teve que ser ampliada para a dimensão de 7D, criando assim um bloqueio na percepção da população até da dimensão astral e demais níveis etéricos do planeta. O que acabou gerando, então, a condição de amnésia planetária. Isso criou a condição para que se formasse uma hierarquia espiritual terrestre que atua abaixo dessa frequência de 7D. É o que chamam de alto astral. Isso aí que chamam de ir para o céu, que é, portanto, um lugar que só existe na Terra. Bom, continuamos num próximo vídeo no término desse assunto. Se você está no YouTube e gostou desse conteúdo, clique em curtir e deixe seus comentários e sugestões aí abaixo. Clique em cadastre-se para ser informado dos próximos vídeos do meu canal. Se você está no meu blog, também tem um botão de curtir. Tem também um lugar para deixar os seus comentários e sugestões aí abaixo. Aqui dá para baixar também gratuitamente o meu e-book Vivendo na Terra dos Palpites. Obrigado, até a próxima.